E boa noite, meu povo! Estou sumida, mas estou por cá, viu? Estou trabalhando muito para conseguir os melhores preços para o meu mercadinho. O mercadinho, onde ele tá assim, tem mais variedades de produtos de limpeza, de higiene, de sabão. Zerou, tem o que amanhã ir atrás. Aqui também tá zerando, que é a parte de recheados. Aqui ainda tem mais duas caixas de leite, tem leite ali em cima, tem leite aqui. Então, assim, estou por aqui, estou trabalhando. Meus ovos vão chegar amanhã e ainda vou conseguir colocar uma promoção também boa. Porque eu coloco aqui na cadeira e coloco aqui em frente. Então, é isso. Mostrando para vocês aqui como é que tá ficando. E o meu companheiro. Então, mais novidades, estou aqui mostrando para vocês. Boa noite. Ah, e eu consegui colocar água também. Agora eu tô vendendo água. Eu tô vendendo a 4 reais. Meu concorrente aqui, ele tá vendendo por 5. E disse que ainda vai aumentar, mas eu tô vendendo bastante. Então, é isso. O Silão também. O Silão também tá com preço muito, muito em conta. O supermercado daqui tá conseguindo colocar esse meu preço. O supermercado tá 6 reais. Eu ainda tô com 5,30. Era bem ter colocado 4,99, mas prefiro colocar 5,30. Tá um preço bom ainda. Melhor do que os outros mercantil. Então, é isso, pessoal. Qualquer novidade, mostro mais para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.